O correspondente da Euronews no Cairo acompanhou a par e passo os acontecimentos desta quinta-feira. Neste momento a cidade está dividida em duas partes, uma parte sob recolher obrigatório e outra parte que inclui o centro da cidade, a Praça Tahrir, e as ruas adjacentes que é teatro de confrontos contínuos desde há várias horas que provocaram pelo menos a morte de 10 pessoas. O dia foi marcado por uma campanha bem organizada contra os jornalistas e os correspondentes internacionais por grupos de bandidos que atacaram vários edifícios no centro que acolhem os escritórios dos canais de televisão internacionais. Eu também fui alvo destes ataques. Um grupo de pessoas tentou de ter-me no centro da cidade, mas graças à intervenção dos militares consegui escapar. A nível político, alguns líderes da oposição pedem que os responsáveis dos confrontos entre grupos pró e anti-Mubarak sejam julgados. O líder da oposição, Ayman Nur, disse à Euronews que está a preparar uma queixa junto do Tribunal Penal Internacional para julgar os responsáveis pelas ações de violência dos últimos dias.